Rafael, os moradores nos chamaram, nós estamos aqui na última rua do bairro Joana Dark, Avenida, na verdade, Avenida Esperança. E aqui tá todo mundo na esperança que essa iluminação, né, que está aqui prontinha, comece a clarear. Tá claro assim por causa da luz da nossa câmera, né? Todo mundo no escuro. Todo mundo aqui no escuro. A viação tá pronta, os postes colocaram e cadê a luz? Sumiu, né? Até agora nada. Dona Leda, há muito tempo que tá os postes colocados aqui e nada da luz? Faz muito tempo, mas só que tem pouco tempo que a gente mora agora, né? Mudamos pra cá. Mas faz muito tempo. Todo mundo reclama daqui. Estamos no escuro. É perigoso principalmente pra quem chega do trabalho, né? Que vem tarde do serviço e principalmente essa passagem ali, ó. Aquela passagem ali é perigosa. Já aconteceu algum caso de rua por aqui? Aconteceu sim. Principalmente tarde da noite. Tarde, né? É. Depois das sete horas, nenhum ônibus tá passando aqui mais? Nenhum ônibus tá passando mais, devido a essa escura aqui, essa escuridão. Olha, vamos chegar aqui, Delcimar. Olha a meninada aqui. Todo mundo diz que assiste o Balanço Geral, acompanha o Rafael, o Lorival, o Fernando Garcia. Apaga a luz aí, Delcimar Pereira, pra gente chegar na esquina. Vem aqui comigo. Olha aí, vai ver ali o apartamento onde mora o pessoal. Olha a situação. Última rua, última avenida aqui do bairro Joana Dark, segundo os moradores, né? Pode voltar à luz, Delcimar. Segundo os moradores, nenhum ônibus passa aqui nesse local, depois das sete horas da noite, por medo. Tá aí o pedido dos moradores aqui na tela do programa Balanço Geral. No breu, no escuro, vou encerrando essa matéria com imagens do Delcimar Pereira, Fernando Garcia, para o Balanço Geral.